É, o Santos está mal na foto. Depois dos fiascos dos anos anteriores, o time decidiu mudar. Durante a semana, fechou o treino e em campo o time até que se comportou diferente. Teve inclusive mais posse de bola que o visitante. Mas o resultado não mudou não. Santos eliminado da Copa do Brasil no primeiro jogo. Enquanto o Campeonato Mapaense não iniciar no primeiro semestre, coincidir com essas competições nacionais, todo tempo vai acontecer isso, porque não tem como você bater de frente com uma equipe que está disputando o Campeonato Paulista. E essa que seria uma partida especial para o atacante amapaense Jean Marabacho, que pela primeira vez enfrentou o time que defendeu 15 anos atrás. Graças a Deus lá eu tive muitos êxitos, onde eu perdi muita experiência. Fiquei dois anos lá onde me emprestaram, joguei na Portuguesa de Santista, futeu com a União Barbarense, e aprendi muito. E para mim é um privilégio estar jogando ainda hoje, aos 37 anos, jogando. Mas hoje infelizmente não deu o resultado que a gente queria, mas bola para frente. O atacante viu do banco o primeiro gol da Lusa, que roubou a bola na defesa, puxou o contra-ataque, organizou o time e fez 1x0 com o Diego, que atravessou todo o campo para marcar. E de fora Jean viu a portuguesa ampliar no segundo tempo. Uma eficiente troca de passes pela direita resultou na finalização precisa de Matheus Urtigosa. Com Jean Marabacho em campo, o Santos descontou neste escanteio. O zagueiro Dedé veio lá de trás para diminuir e devolver a esperança ao torcedor. Mas a Lusa definiu o placar aos 33 minutos. Nesta cobrança de escanteio, Matheus Urtigosa só teve o trabalho de empurrar para as redes. E o atacante está bem na foto, viu? Dois gols no jogo, nada mal para a sua estreia na portuguesa. Dois gols no jogo, nada mal para a sua estreia na portuguesa.